Eu quero apresentar para vocês hoje um fotógrafo pelga, nascido em 1941, que se chama Harry Gweaert, um nome um bocado difícil de pronunciar e que eu estou obviamente abrasileirando. O que me encanta na fotografia dele é, em particular, o uso magistral que ele faz das cores. E essa maestria se pode ver nas cenas que ele compõe, quando a gente fica atento para os aspectos cromáticos que elas apresentam. Então, de um modo geral, são cenas que têm uma intensidade muito significativa de cores, são cores vivas, cores fortes. E ele usa esse recurso, de certa forma, para compor cenas que beiram uma cinematografia. Ou seja, ele empresta muita intensidade às cenas, muita vibração e, portanto, uma certa dramaticidade para tudo quanto ele faça. nesse aspecto, vamos dizer assim, cromático. Importa também observar que ele trabalhou, quando no começo da sua carreira, com o modo analógico, fotografando com o Kodakrom, especialmente. E eu acredito que essa condição tenha permitido a ele fazer uma série de operações poéticas, quanto da revelação dos fotogramas e também na química fotográfica. Essa impressão, obviamente, eu não consegui confirmar com as fontes que eu consultei sobre a obra do Guéert. Mas eu acho que talvez faça um certo sentido, porque vocês vão ver que, de fato, tem um aspecto cromático que é incomum, em particular, quando a gente pensa em termos digitais. O Guéert é um dos fotógrafos que rompeu com a dicotomia belo-mundano. Ou seja, se vocês forem ver as cenas que ele produz, ou que ele compõe, elas, de um modo geral, partem de situações absolutamente corriqueiras, as quais ele empresta uma qualidade visual incrível, operando cores. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante no trabalho dele. De outra parte, acho que vale a pena acrescentar que ele teve uma recepção sempre muito interessante, mas ficou ainda mais famoso quando se juntou o coletivo Magnum, no qual se encontra uma grande parte, uma parte significativa, pelo menos, dos fotógrafos contemporâneos importantes. Eu vou rodar a partir daqui o slideshow. Acho que vocês vão poder ter uma ideia melhor daquilo que eu estou falando. Espero que vocês encontrem as atribuições que eu estou fazendo ao Guéert nas imagens que vão rodar, e também tenho a expectativa de que vocês gostem. Porque, ao menos para mim, além dessas imagens terem uma enorme beleza plástica, elas têm um gigantesco valor fotográfico. E aí 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 Amém. 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 Amém.